Música maior Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pão da estrada Aqui não tem trânsito, só tem banhada E nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita em que a gente gosta Bota de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mar com gota que eu falho E é tão gostoso Bebendo café, olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que soca e pira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita em que a gente gosta Bota de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso Bebendo café, olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que soca e pira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Muito obrigado